Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga! Mundo! Tadadam! Tadadam! Opa, pessoal do que que eu vou, Gé? O que? Vou atrás de você, Cris. Então venha, venha. É... Eu fui num lugar, Cris. Era lá em cima, no topo de tudo. Primeiro, primeiro... Vamos aqui tentar fazer um treco, Gé. Vou assaltar um banco aqui, ó. Você assaltou o banco, ligou o alarme, Cris. E a porta não fecha, ó lá. Esse aqui fecha. Ó. E aí, o que que é isso? Eu não sei. Ok. Um elevador, legal. Cris! Você me largou aqui! Ah, mano, é invisível o treco, Gé. O teto, sério? Sim! Que sacanagem! Vê se você consegue fazer, vamos subir de novo. Então vai. Tá subindo? Tá subindo. Ó! Ó! Que foda, moleque! Melhor que tudo! Fica aí, Gé. Não sai daí que você que tá segurando barato. Sai de perto? Não, o que que é isso? Você encostou em mim e o treco subiu, Cris. Fica lá no canto, encosta em mim, não. Senão vai começar... Ah lá, subiu. Ah! Pô! Mas eu não encostei dessa vez, mano. Você apertou eu? Não apertou, não? Não. Caraca, a tela tá tudo bugada aqui pra mim, velho. Não consigo andar, Cris. Ok, continua aí. Tá estando com o prevention. Sim, fica aí, fica aí, fica aí. Ok. Caraca, a gente já bugou o negócio, velho. Não é que a moça? Tem que encostar, Gabi. Tem um monte de gente apertando o botão. Tô escutando, velho. Ih, esperar que ninguém encoste aqui. Ah, não. Tá andando. Tá andando por quê? Não, não tá, Gé. Mas é o que... É o Seeker pode encostar aí, né? Sim, é isso que eu tô falando, velho. É... Tantos encostos aí vão tá fazendo lá embaixo, é melhor. Sério? Sim, porque eu sei que vai aparecer aí e vai encostar em você. Ih. Eu tô com a cabeça dentro da terra, Cris. Eu tô vendo. Vamos descer. Eu não consigo fazer nada, velho. Eu não consigo mexer, não consigo... Olha lá. Eu tô embaixo, velho. Eu tô vendo um buracão lá. Que porra é essa, velho? Sei não, fica aí. Não se mexe, não. Parou, elevador. Sim. E a porta tá lá embaixo, velho. Tá bom, tá bom. Fica aí, Gé. Fica aí, Gé. Ah, não. Good, good. Eu sei que... Sai, sai daí, cara. Para de empurrar os botão. Fica quieto aí, mano. Ok. Caraca, Cris. Fica aí. Não se mexe. Escreve pra ele. Don't move. Ah, não. Por que tá descendo? Ah, agora eu tô lá em cima, velho. Amei. Vai, Gé. Eu não consigo mexer. Eu tô 100% preso, Cris. Ok, o cara fez a mesma coisa que você fez. Pronto. Ok, velho. Vou ficar preso aqui. Não, cara. Não. Vai aparecer outro abestado. Sai daí. Nossa Senhora. Sai daí, animal de teta. Pelo amor de Deus. Ah, não, velho. Pô, tem que ter um... Um retardar mental da cabeça. Pô, que isso, velho. Qual a dificuldade de entender que ali era nice de ficar? Mas o que aconteceu? Tá puro, hein, cara? O que aconteceu? Tá tudo transparente aqui pra mim agora, Cris. Não sei. A gente chegou lá em cima. Eu nem te vejo mais. Puta, agora você vai ser pego. E esse paspalho vai ser pego também. Eu tô vendo as outras salas, velho. Não tem nenhum ciclo por aqui. Mas já, já vai ter. Ó, eu voltei a ver vocês aí. Bom? Bom. Eu tô preso aqui pra sempre. Eu me impudi com a parede, Cris. Tornei um. Mas a gente ganhou, velho. Não importa, nós ganhamos, velho. Nós ganhamos. Vamos tentar vir de novo aqui e fazer isso sem ninguém. Sem esses caras enchendo o saco. Sim. Caraca. Ok, eu nasci. Vocês sabem onde o que é? Sim. Eu tô indo. Onde? Eu tô atrás de você. Eu também. Sprinta tudo, sprint tudo. Não vai pra trás, não. Já acabou o sprint. Ferrou. Ah, não. Aqui é cara chata ainda de novo. Ah, não. Sai daqui, cara. Sai, 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 sai. Não, otário. Você é tu, né? Obrigado, Cris. Eu pensei que eu era você, já. Ah, eu pensei que eu era você, já. Ah, eu ainda me chamo de otário que eu tava fazendo. Ah, não. Não, não. O cara quer fazer o barato aqui. Deixa eu entrar pra mim. O cara prendeu, já. O cara ficou. Agora o cara prendeu e ficou. Ok. Entendi, já, Cris. Não, eu vou encostar nele. Sai daqui, cara. Já tem que entrar. Sai. Tá empurrando o cara. Nossa, velho, que tronco. Você foi, Cris. Pronto, tá subindo. Tá subindo. Tô chegando, Jean. Tô chegando, elevador. Ok. Vai. Tem que ter... Ai, nada. Não. Não, Jean, não. Então, Cris. Não, não. O que é isso? Então, cara. Eu caí em cima do negócio, velho. Ai, vem. Carma, bitch. Acabou, não quero mais nada. Você me bogotou. Eu pensei que era o cara. Falei, eu puro o Jean aqui. Consegui empurrar o cara. Como é que você entrou aqui? Sei lá, velho. Eu buguei e caí em cima do teto lá. E ficou lá em cima? Ou passou direto? Não, fiquei metade, tipo, do peito pra cima só. Acho que minhas pernas estavam embaixo. Sai daí, cara. Sai daí que agora a gente quer sair pra pegar o povo. Acho que a gente tem que dar F2, eu creio. Sério? Eu não queria. Olha, quebrou o elevador. Eu já fui. Como é que o elevador quebrou? Sei lá, velho. Eles tretaram o elevador. O que aconteceu? Cheguei aqui no elevador. Vamos ver se ele vem. Não vem não, velho. Olha o cara saindo ali. Pega o cara. Aqui, cara. Ok. Falta só um. Oi. O elevador é muito troll, Cris. Pô. Melhor lugar, velho. Aqui não abre. Pô, por que que não abre o banheiro? Aqui é no banheiro, velho. Salve o banheiro das mulheres. O banheiro do homem não abre? Estranho, hein? Tá apertado, Cris? Sim, precisa do banheiro, Zé. Das mulheres não abrem? Apertado. As bexigas estão apertadas. Calma. Falta que não abre, Cris? Oi, tem uma escada pra subir aqui, velho. Vem comigo, Cris. Vem aqui. Ah, não vai dar certo aqui. Vem. Me segue. Vou mostrar um negócio louco. Vem cá nessa sala aqui. Então. Eu tinha uma galinha que se chamava Mary Lou. Olha isso, cara. Ela tá acessando o canal, Cris. Eu conheço uma galinha que... Uma galinha não. Eu conheço uma pessoa que digita assim, já. a funda chama amados por um coração. Copando milho. É Bico o negócio? top, top, top. Sim, eu não. É tipo... Você nunca ouviu o oco? Isso daí é catando milho? É uma pessoa que conversa muito lenta pra digitar. É. Pra digitar não, mas já havia sido digitado por outras coisas. A pessoa é muito lenta lá pra alguém. Ah, mas não tem nada aqui. Não? Tem um telhadinho em um dos lados daí. Aí mesmo não dá pra fazer muita coisa, não. Ah lá do outro lado, sé que tem pak. Será que tem uma janela que quebra lá? Ah, o placar não tem janela. Onde devia ter, não tem. Ah, não. Tem um quadro estranho aqui. Você quebrou o quadro, Chris? Não, não fiz nada. Não vi. Ok, ok, Jean. Vamos lá, elevador. Foi? Partiu? Estou indo atrás de você. Não olha para trás, não. Vamos embora. Já tem um cara atrás, velho. Tá, vê se tu entra certo agora, Jean. Sim. Eu não vou empurrar tudo de novo, hein. Aí, abre aí. Ok, fechei. Aperta o botão, aperta o botão. Fiquei. É tu mesmo, né? Ok, Jean. Vai. Tá descendo. E agora encosta na parede. Ok. Não tá dando certo, Chris, porque não quer parar. Calma, calma. Vai parar aí. Ok. Agora sobe. Fica aí. Isso, eu vou ficar bem longe. Isso, fica agachado. Assim. Olhando para frente. Não olha para cá. Fica lá. Isso, assim mesmo. Você tem que ficar de castigo. Não, Jean. Vai sozinho, velho. Não tem que fazer nada. Não, você apertou o conto. Não? Não? Estou segurando o conto aqui infinitamente. O cara que tá... Vai lá. Não, não. Aí em cima tem cinco, Jean. Ai, meu Deus. Por que tá indo, velho? Por quê? Porque eu acho que... Tem que ficar de lado. O escorre parou de novo. Eu acho que era... Ai, pum. Não, Jean, continua aí, Jean. Continua aí, Jean. Continua aí, Jean. Segura os caras. Empurra ele, empurra ele. Empurra ele, Jean. Vai ter sangue. Aperta o botão. Ah, não. Meu Deus. Amor. 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 Amor.